Na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na A minha santa idolatrada Não fazia quase nada Pela minha fidelidade Ah, só por você eu entreguei Sem recusar meu coração Me sentia nos seus braços Numa grade de cela Pelo horizonte Sombra de vela A descrença mais sincera Pela minha sinceridade Ah, você jurou Me prometeu Mas não me deu o seu amor Eu faria Tenho júria A canção mais singela Água rolada Céu de aquarela Te perjuro Te desprezo Pela minha felicidade Ah, você entrou Na minha vida Mas comigo não viveu Eu sabia Fruta boa Tá na ponta da vara Triste Bahia Tá guanabara Lua branca Lua branca Noite clara Pela minha triste cidade Ah, sem ter você Meu coração Só quer lembrar Minha dor Eu queria Que soubesse Que te amar não consola Marqueira Pela minha A tem Que estou Mácar Eu quero Ham Te perjuro Marqueira luca Táüyorum Entre D Triste Bahia da Guanabara Lua branca, noite clara Pela minha triste cidade Faço ter você, meu coração Só quer lembrar a minha dor Eu queria que soubesse Que te amar não consola Daniele Galeta, o grande Eu queria que soubesse